9 milhões, o turismo constitui aproximadamente 7% de empreendedores na África do Sul. O grande chave da África do Sul é o turismo de negócios, que se gastam três vezes mais, e tudo isso é o nosso tempo. A África do Sul é o preço de várias pessoas, que resistiram à transmissão dos europeus até o santo, no ônibus do deserto do Brasil. Cada uma dessas culturas devolveram conforme as suas previsões. O que é? O santo, 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 o santo. Os oito patrimônios mundiais da África do Sul são cintos culturais. Um deles é um índice de cultura da parede. São eles, a ilha de Copen, a chuveira da Irlandade, a paisagem cultural de Mapundo do Moê, a paisagem cultural de Mapundo do Moê, que existe. O santo, 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 o santo. Também tem inúmeros eventos desmotivos, como o campeonato de clã, o típico, crítico e gol. E agora a pessoa se prepara para assinjar o maior evento do mundo, a caça do mundo de futebol, que é só 2010. A gente tem estudado com a p 800 aldeim de idade, mas temagoします. E o santo, o santo, o santo, a polícia deims de É a cidade mais rica e abaixo do lado, dá o chão do sul. Só um poço, eu vou cair em 5 minutos a frente para a gente ir na cidade. Só que a verdade é a verdade dos... A gente vai dar um minuto. E ela ficará lá um minuto. E ela ficará lá um minuto. É uma cidade muito pequena de chinês. Eu tenho uma instituição mais... E aí, das Leny. E aí, das Leny. E isso é mudar para as redes naturais e culturais. Fala, fala. Fala, fala. Tem bosta. Vai pisando cocô. Fazendo uma hipótese da nossa cidade sempre recuperada no Brasil. E pelo menos, o que nós temos na cidade? Porque eu estou muito evidente lá do ar. Não sei se preocupar com a própria média de cada um. Mas o que nós temos na cidade? Principalmente conhecendo muito destino turístico. Mas como lá tem uma área... É uma cidade que é o maior área do país. Muitos... Muitos pontos para lá. Muitos para lá. Para lá. Para lá. Para lá. Para lá. Muitos ca relationships com super brancos Galicalmente... 1,2 merge para lá. . Há... É pra lá tutores. O Museu do Stork. Que são muito procurados. O Museu de Stork. São muito procurados. Do Museu da Capit tired. O Museu de... F F F F. Então, tem uma casa onde o de F Antel Broad O Pochichão Rio, que foi muito internacional brasileiro, são lugares muito culturais. Também tem o Zonógico, que é um dos maiores da África, e o golfinho-sítio, que é uma grande parte dos países, também é muito grande para os países. O engraçado é que, no ano da África, a gente sempre tem que assistir selva, mata e o animal, desde aqui. Por mais que a gente tem que ter essa ideia, de hoje, porque ela é uma cidade, que a gente pode procurar bem, faz com isso. Por exemplo, cidade de Homésia, grandes instituições, muito homésia, já que a gente não vai gostar do mesmo, como uma pereira. A gente quer realmente visitar, a gente também tem um tipo de maior cidade teatral. O IPT de mim é um grande motivo. Na Rua do B, é falso de antigos locais, que os mais importantes da cidade. A gente tem um grande público, sim. Essa é uma cidade, a população privada, não tem nem o que falar, porque todos os países são extremamente futsalenses. Principalmente com o Brasil, eles têm uma paixão, tanto de volta dele, como de volta dele, sempre quando o mundo, sabe? São campanhas, são campanhas, são campanhas, são campanhas, são campanhas, com todos no vão. Como, isso é, mostra sua profundura, quando ele tem uma visão. Isso é uma católica muito legal, e são muito lindos pra vocês. Tá bom, Dalia, é. É um contrário dizer que o dia-feira tem tudo isso. Então, se vocês vão viajar lá, vai vir na venda solar, vai vir, ó. Ver o sol, porque lá tem temperaturas, gera de trinta graus. É a mesma coisa que no Brasil, mas só que no verão é bastante churroso. E no inverno a temperatura chega até zero calor em outras ocasiões. Nossa! É uma cidade muito rica em cultura. Pra todo o que a pessoa pode acessar o jogo da cultura, né? Hoje que não falta lá, é que isso não é uma hospitalidade que nós temos que estudar aqui. Não, é só o pé, tu vai ver. Só que o meu pé. Tu duvida? Tu duvida? Tu vai ver. Eu vou falar da cidade do Cabo, a cidade do Cabo é segunda na cidade da África do Sul. E ela faz parte do município metropolitano da cidade do Cabo, né? E já que a palavra do Cabo e tal, a palavra de cidade da África do Sul é um parâmetro nacional que os escritórios de governo são localizados. Bom, é... A forma real, a cidade do Cabo é famosa, mas... Não tem pau vai o dedo. E tem alguns barcos que tem conhecimentos que não vão ver a mesa. E a baída mesmo pode ser considerada de uma área mais popular. E os crimes até os 50 anos, acho que fizeram isso. Bom, em 1552, não sei se é isso aqui. Agora pode ir. E o Jean-Fran, que eu acho que é isso, não sei se é a coisa que vocês disseram. Chegou na região e estabeleceu o primeiro paciente europeu. O que permanece ainda na rua? A cidade do Cabo, a cidade do Cabo, a cidade do Cabo, ela se moveu rapidamente. E hoje o turismo, ele sim, ele cresceu. Não tem pau, é o dedo, não é? Você precisa falar merda. Quem? Mas a Diana sabe. A Diana tá triste que o namorado dela não tá pegando ela. A Diana não, não é o Slame. Ela tá triste que o namorado dela não se cartela. Ela tá triste que o namorado dela não é o quadrado, sendo maior que as outras cidades africanas, africanas. Então, a indústria do Rio é o responsável de 9,8% do Rio, e da província Imerópolis, 100% do Rio, que a gente trabalha com o Rio. Bom, a cidade do Cabo, 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 a cidade do Cabo